Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e seja bem-vindo ao primeiro vídeo do curso de Sony Vegas Pro 13, a última versão lançada pela Sony, lançou acho que no final de 2014, mais ou menos nessa época, e eu decidi, nesse ano de 2015, trazer esse curso completo sobre esse software muito bom de edição de vídeo. O Sony Vegas é um programa muito conceituado, é um programa de edição profissional, eu mesmo usei durante muitos anos, durante eu acho que uns 5 anos, o Sony Vegas para fazer a edição dos meus vídeos, então há vídeos no meu canal, os vídeos mais antigos, editados no Sony Vegas, então eu já tenho bastante tempo de experiência nesse programa, e a versão 13.0 traz aí várias novidades nesse programa, que já é muito bom, e deixa ele ainda melhor. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma introdução sobre esse programa, falando sobre o que eu vou trazer para vocês, explicando sobre o workspace, sobre a área de trabalho dele, é isso aí. Antes de tudo, eu te convido a estar se inscrevendo no canal, para estar acompanhando esse curso de verdade, serão várias aulas ao decorrer desses meses, que vão passar de 2015, no qual eu vou ensinar cada parte desse programa detalhadamente. O Vegas é um programa ótimo para você que está começando a editar vídeo, eu considero ele mais fácil de aprender do que programas como o Final Cut ou até mesmo o Premiere, então para você que quer começar a fazer umas edições simples de vídeo, eu acho mais fácil estar aqui no Sony Vegas. Então vamos logo ao que interessa, esta é a nossa tela inicial, quando você abre o programa Sony Vegas, ele é um programa bem completo, dá para fazer bastante ações aqui no seu programa. Então vamos começar por partes, aqui nessa parte que está marcada no vídeo, nós temos a nossa timeline, no qual ela vai permitir você realizar as ações de edição. Então por exemplo, se você quiser cortar um vídeo, você vai vir na timeline, se você quiser adicionar uma imagem, um texto, todas essas ações serão feitas aqui na timeline. Ao decorrer do curso você vai entender melhor cada parte do programa, eu irei detalhar mais, mas como esse vídeo é introdutório, eu só vou dar uma passada em cada opção. Aqui você tem a aba de Preview, nela você vai poder pré-visualizar como está sendo o seu efeito. Aqui nós temos outra aba de Preview, que eu vou explicar mais para frente. É tipo uma variação, temos aqui a aba Project Media, que nela você vai visualizar os arquivos que foram importados, nesta aba Project Media. Todo arquivo que você importar aqui para o seu projeto, virá para esta aba. Então por exemplo, eu acabei de importar um áudio enquanto eu falava, note que na sua timeline já houve uma variação. Então, não precisa se assustar, mas para frente eu vou explicar como importar arquivos e vocês vão começar a se familiarizar mais com cada parte. Aqui é a aba Explorer, que você pode estar visualizando as pastas que tem no seu computador. Temos aqui as abas de Efeitos e Transições. A aba Transitions são as transições de vídeo e áudio também, tem algumas. Temos aqui a Video Effects, que são os efeitos de vídeo que você pode estar adicionando. Como por exemplo, deixando o vídeo preto e branco, fazendo correção de cores, enfim. Tem muita coisa que você pode fazer aqui, eu vou explicar mais para frente também. O Media Generators são algumas pré-definições de texturas, de arquivos que você pode estar utilizando. Como por exemplo, créditos finais, color gradient, que é para fazer gradiente no seu vídeo. Texturas como preto e branco, várias coisas que dá para você fazer, texturas xadrez. Tem muita coisa aqui que você pode estar utilizando. Essas são as abas mais importantes aqui do seu Sony Vegas. Essa aba Master é a aba relacionada ao áudio. Temos aqui em cima, alguns botões que podem fazer opções como salvar o arquivo, abrir um projeto, criar um novo projeto. Enfim, tem muita coisa que dá para fazer. E aqui em cima você tem a aba de menus, que tem aqui a opção Help, que é para você, se você entende inglês, até facilitar. Que é para você fazer algumas opções, ver alguns atalhos, como nessa opção Keyboard Shortcuts. Tem a opção Options, que nela você tem algumas opções que você pode estar utilizando. E durante o curso, claro que eu vou explicar mais detalhado. Tem as opções de ferramentas, chamada Tools. A opção Insert, que é para você adicionar, por exemplo, vídeo tracks, tracks de áudio, textos. Tem a opção View, que você pode estar personalizando aqui a sua workspace. Você pode estar abrindo as extensões. Você pode estar definindo qual barras que pode colocar aqui. Então, por exemplo, vamos supor que a sua aba de Preview não esteja aparecendo no seu Sony Vegas. Então você vem aqui em View, vem na opção Window e seleciona aqui a opção Explorer. Então, ao decorrer do curso, caso esteja faltando alguma aba que eu citei, basta vir aqui no View, na opção Window. E aqui você tem todas as opções de abas disponíveis, que também podem ser acessadas por diversos atalhos, que geralmente são pelo Alt e algum número. Depois eu vou detalhar e você pode estar explorando isso aqui. Então essa é a aba View, tem a aba Edit e a aba File, que é para você salvar, exportar, importar arquivos, criar novos. Então, basicamente, é esse o nosso programa. Ao decorrer do curso, como eu falei, você vai estar aprendendo cada coisa detalhada. Como eu falei, essa é uma aula introdutória, mas para você se familiarizar, ver os primeiros passos e também sentir como vai ser esse curso. Eu espero muito que você tenha gostado. Lembrando que eu conto sempre com o seu feedback, com a sua avaliação. É muito importante que você interage comigo, para eu estar melhorando a experiência de visualização, a experiência de como eu vou estar colocando e encaixando a didática nesse curso. Se você quiser aprender algo específico, deixa aí também nos comentários. Eu prometo abranger o máximo de conhecimento sobre esse programa, desde edição de áudio, edição de vídeo, como importar um arquivo, como fazer efeitos e transições muito boas, efeitos e transições profissionais. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado. Lembrando que para acompanhar esse curso, você pode acessar a playlist que vai estar no canal e também estar se inscrevendo para estar recebendo em primeira mão todo o vídeo que saí sobre o Sony Vegas Pro 13. É isso aí, galera. Espero que você continue me acompanhando durante esse curso e até o próximo vídeo, a aula 2. Falou!